Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa, aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa, aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não superou foi o seu namorado Quem é, quem é? É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou, quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Meu parceiro Mateuzinho, o Mateus Costa É o homem de pipa aí, papai Alô, Davi Lucas Baby, representações Alô, Jefferson Locutor 100% ainda não tô Sem querer, às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho as nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Salvar é coisa de quem ama E quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama E quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Oh, canção A melhor pegada de flor no Brasil Na pegada do coiote Alô, Pedro fofinho Oh, Fabio, senhoria É isso no CD 100% ainda não tô 100% ainda não tô Eu bebo, eu beijo, eu transo Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Não Bora meu patrão Fofô Rafael de Lima Ultraprovoções Céu mesmo E das arquejadas Oh, Malvinha Respeitou e fui criado Aqui na fazenda Sou o doutorzinho do gado Por favor, respeita o meu interior Essa é a minha história Que eu herdei do meu amor Falou, me sou Alô, Silvinho Canal do Cavalo Bora, Dego Doce Diz que eu não tenho grana Já foi soltando piada Só porque sou matuto E gosto da vaquejar Respeita o meu interior Ninguém é melhor que ninguém Existe o doutor da cidade O doutor do mato Também ela foi visitar A roça e passeou No meu roçado E não demorou muito tempo Pra conhecer meu cavalo Foi logo botando a cela E os arreitos do certinho Com ela do meu lado Sempre olhando pra mim Oh, Malvinha Respeitou e fui criado Aqui na fazenda Sou o doutorzinho do gado Por favor, respeita o meu interior Essa é a história Que eu herdei do meu amor Oh, no Malvinha Respeitou e fui criado Aqui na fazenda Sou o doutorzinho do gado Por favor, respeita o meu interior Essa é a história Que eu herdei do meu amor É isso que você diz Barraca da mãe A barraca que alimenta Todos os vaqueiros do Brasil Isso, pediu do Pedro Alô, Alô Diz que eu não tenho grana Já foi solta no piada Só porque sou matuto E gosto da vaqueira Respeita meu interior Ninguém é melhor que ninguém Existe o doutor da cidade O doutor do mato também Ela foi visitar a roça e passeou No meu roçado E não demorou muito tempo Pra conhecer meu cavalo Foi logo botando a cela E os arreitos do certinho Com ela do meu lado Sempre olhando pra mim Oh, novinha Respeitando e foi criado Aqui na fazenda Eu sou o doutorzinho do gado Por favor, respeita o meu interior Essa é a história Que eu herdei do meu amor Oh, novinha Respeitando e foi criado Aqui na fazenda Eu sou o doutorzinho do gado Por favor, respeita o meu interior Essa é a história Que eu herdei do meu amor Ninho NX Alô, minha mulher Cê tá entendendo, papai Entrou água E nenhuma quitadora Alô, meu gordinho Que é diferente Na pegada do coiote O melzinho Seu sorriso linda Você não é boa não E dirá aquele seu batom vermelho Roubando um beijo É Seu sorriso linda Você não é boa não Você não é mel Você não é boa não Você não é mel Você não é mel Não é mel Você não é mel Não é mel Você 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 não é mel Não é mel Pode ficar Com nosso apartamento é SW4 Só deixa se irro Aquele paz com seu cavalo Pode ficar com nosso apartamento é SW4 Só deixa se irro Aquele paz com seu cavalo Só deixa se irro Aquele paz com seu cavalo Pode ficar com nosso apartamento é SW4 Só deixa se irro Aquele paz com seu cavalo Deixa se irro Aquele paz com seu cavalo Na pegada do coiote Não vai se meter com a minha vida de vaqueiro Hoje eu pensei em você Bem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade Nem chegue perto com essa voz Acelera o meu coração Seu cheiro é arma feroz Que atiça a imaginação Como é que eu vou esquecer Alguém descessível É impossível Negra, cê sabe que mexe comigo É isso ou você diz? Não se aproxime com essa boca Senão eu vou te beijar Eu vou beijar Esse batom vermelho minha boca vai tirar Eu vou beijar Não se aproxime com essa boca Senão eu vou te beijar Eu vou beijar Esse batom vermelho minha boca vai tirar Eu vou beijar Nem chegue perto com essa voz E acelera o meu coração Seu cheiro é arma feroz Que atiça a imaginação Como é que eu vou esquecer Alguém descessível É impossível Negra, cê sabe que mexe comigo Não se aproxime com essa boca Senão eu vou te beijar Eu vou beijar Esse batom vermelho minha boca vai tirar Eu vou beijar Não se aproxime com essa boca Senão eu vou te beijar Eu vou beijar Esse batom vermelho minha boca vai tirar Eu vou beijar Na pegada do conhote, meu arreiro Chora, coração! Oh, safoninha de velho, né? Que? Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas erradas Eu disse, haja com medo Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja o corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negadão, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja o colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja o corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negadão, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro Pro melzinho Já dá pra ver onde é saudade Mas bateu Esse sorriso engana Seu filho não riu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas doidadas The heaven наш Me diz Eu disse Haja o colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja o corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negadão, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja o colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja o corpo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negadão, tá assim E vai ter a sua volta ligeiro pra mim Eu acho que é massa essa onda de vaquejada Alô, Leandro, meu locutor Alô, meu Lorde, Gilmar, locutor Que são melzinhos as vaquejadas Na pegada do coiote Ou não, papai É mel Eu sou vazio Nunca soube recitar poesias Nem sei palavras de amor Nem sou sedutor Nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As duas sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais As duas sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Meu parceiro Bruno Cunha O homem do iPhone Alô, Pedro Fofio Palavras ali menos que o olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As duas sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As duas sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As duas sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo E não vem da melhor cachaça no Brasil Cachaça em São Paulo Alô, Tiago, locutor Alô, Vergui, locutor Seu melzinho na zaquejada Papai, na pegada do coioca De um jeito diferente Na pegada do coioca Quando a gente tá longe o trem desanda Qualidade de vida reclama Ainda bem que eu te tenho aqui perto de mim Se não fosse você Quem mais seria capaz de me colocar na linha Ainda bem que cê chegou e pegou aqui Nem todo caminho é estrada Nem todo trás do céu feito água Fui atrás e ganhei Olha só o que eu dei Você vale mais do que dez megacenas Acumuladas Com você nada faz falta E agora é só deixar fluir Que o que esta vida traz Ai, ai, ai O mundo precisa amar bem mais Descobri o bem que o amor faz E agora é só deixar fluir Que o que esta vida traz Ai, ai, ai O mundo precisa amar bem mais Descobri o bem que o amor faz Nem todo caminho é estrada Nem tudo cai do céu feito água Fui atrás e ganhei Olha só o que eu dei Você vale mais do que dez megacenas Acumuladas Com você nada faz falta E agora é só deixar fluir Que o que esta vida traz Ai, ai, ai O mundo precisa amar bem mais Descobri o bem que o amor faz E agora é só deixar fluir Que o que esta vida traz Ai, ai, ai O mundo precisa amar bem mais Descobri o bem que o amor faz O meu semeza O meu semeza O meu semeza Outra promoção Tchau Na pegada do Goiás E aí Essa machuca, pai Escuta essa canção O momento não é bom Não é hora de se pressionar Vamos curtir esse tempo de solteiro Deixa a poeira baixar E sem a gente perceber Vai perdendo a graça Essa vida de barra e cachaça Não vai valer de nada E sem a gente notar A raiva vai passar Vamos perceber Que foi burrice Somos um casal inseparável Se a gente já se apaixonou Uma vez A saudade faz a gente Se apaixonar de novo Se a gente já se apaixonou Uma vez Só basta um beijo Aquele cheiro E o amor se gostou Se a gente já se apaixonou Uma vez A saudade faz a gente Se apaixonar de novo Se a gente já se apaixonou Uma vez Só basta um beijo Aquele cheiro E o amor se gostou O momento não é bom, não é hora de se impressionar Vamos curtir esse tempo de sofrer, deixar a poeira baixar E sem a gente perceber, vai perdendo a graça Essa vida de barra e cachaça, não vai valer de nada E sem a gente notar, a raiva vai passar Vamos perceber que foi burrice, somos um casal separável Se a gente já se apaixonou uma vez, a saudade faz a gente se apaixonar de novo Se a gente já se apaixonou uma vez, só basta um beijo, aquele cheiro eu amo, se gostou Se a gente já se apaixonou uma vez, a saudade faz a gente se apaixonar de novo Se a gente já se apaixonou uma vez, só basta um beijo, aquele cheiro eu amo, se gostou Ultrapromoções, a melhor pegada de forró do Brasil, minhas vidas aquejadas Tchau! Rede R.N. Supermercado Rede R.N. Supermercado Aqui você faz economia Carrego na lembrança eternamente, os ensinamentos de vovô Deitado na rede da casa de alfantre, lá no meu interior Nos ensinando como é que é a vida, e que dinheiro dá uma boa condição Que não tem coisa melhor que família unida E humildade e educação, vem de geração pra geração Tem que respeitar vovô Que é cabra macho do interior Tem que respeitar papai, olha eu seguindo as pegadas e meu filho atrás Tem que respeitar vovô, que é cabra macho do interior Tem que respeitar papai, olha eu seguindo as pegadas e meu filho atrás Carrego na lembrança eternamente, os ensinamentos de vovô Deitado na rede da casa de alfantre, lá no meu interior Nos ensinando como é que é a vida, e que dinheiro dá uma boa condição Que não tem coisa melhor que família unida Que humildade e educação, vem de geração pra geração Tem que respeitar vovô, que é cabra macho do interior Tem que respeitar papai, olha eu seguindo as pegadas e meu filho atrás Tem que respeitar vovô, que é cabra macho do interior Tem que respeitar papai, olha eu seguindo as pegadas e meu filho atrás Tem que respeitar vovô, que é cabra macho do interior Tem que respeitar papai, olha eu seguindo as pegadas e meu filho atrás Tem que respeitar vovô, que é cabra macho do interior Tem que respeitar papai, olha eu seguindo as pegadas e meu filho atrás Alô, Rafael, fofinho! Bora, Jô de Praia! Você tá curtindo a melhor pegada de fome do Brasil Na pegada do boiola Meu parceiro Tiago Dalondes Na Liga Indiferente do Brasil Postou foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taças de rim Uma mão boba ali tocando em você Como assim você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Vou ganhar o seu ex Pra eu não sofrer mais Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Marcelo Tales Talos Augusto Bora bolero Boteco do Gordinho Postou foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taças de rim Duas taças de rim E uma mão boba ali Tocando em você Como assim você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra eu não sofrer mais uma vez Não me ajuda a te esquecer Beijo, nervosinho Rafael da Milha Sopox Juntos e misturados Na pegada do coiote Marquinhos Mas não tem jeito não Eu solto meu sozão Se liga aí galera É pura curtição Vou sair pra beber Até o amanhecer Eu não tenho um estilo de badalação Eu sou feliz assim Me chamo de playzinho Meu carro é tornado Tá beijando o chão Cheio de mulher Vou pra onde eu quiser Começar a festa No meu paredão 99% de descuido E 1% de entrosamento Vai ser a melhor pegada De porra no Brasil É isso no C10 O rei da qualidade Eu ando todo invogado Com meu carro rebaixado Agora é minha vez Tem ano 16 Se você ganhar no racha Eu dou meu carro pra vocês Pode me chamar de playzinho Porque de compa e ban De quem é? Esse é meu jeito de ser Meu carro rebaixado MP3 e DVD Hoje vai rolar a festa E no meu paredão Eu vou levar você Mas não tem jeito não Eu ligo meu sozão Se liga aí galera É pura condição Vou sair pra beber Até o amanhecer Eu não tenho estilo De madrugada Eu sou um velho assim Chavo de blazing Ou é do nada Eu vou beijando o chão Cheio de mulher Vai pertinho Só vem pertinho Mas o sol não termina Marquê Então tem jeito não Eu sou o rei da bagaceira Quando eu entro na farra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra parar Tudo pra que eu chego Eu ligo o som do carro Sento numa mesa E chamo o garçom Peço uma bebida Sendo um cigarro A mulherada encosta E vai ficando bom Se tem o uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Pra mim tudo é bom O bicho do dia bebo Vai misturando tudo Enquanto eu ré dinheiro Vai perturbando o garçom Se tem o uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é bebo O bar quase fechando E ele ainda perde Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo parque eu chego Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo parque eu chego A saideira eu vou tomar Seu belzinho das aquejadas A melhor pegada de forró No Brasil Quer ficar com sorriso legal papai Agirta a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando o sol Tá rebolando sem parar E eu de longe E eu de longe olhando o jeito dela Será que tenho chance pra dançar com ela Minha timidez não deixa eu encostar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Junto com o forró, sabor e ar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama! Chama a Patricinha pra dançar Junto na pegada do coiote Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Meu patrão Júlio Fofão Rafael de Lima Puta promoções Seu velzinho das arquejadas Na pegada do coiote papai Manificador Avenida Alô Ronilson Léo do Alinhamento Ora breve Alô Zé Matheus Raparigueiro Uma canção? Essa tem as dúvidas Será que é isso mesmo que eu tô vendo? Você tá sofrendo? Será que vai morrer tomando um porre? Vendo as minhas histórias Na verdade eu encontrei uma pessoa Que sai comigo sexta noite pra tomar uma cerveja de boa Vai na vaquejada sem nenhum problema Será que eu tô fazendo falta mesmo? Será que eu tô fazendo falta? O amor nunca combina com o desprezo E se encontrar alguém Faça diferente A sua ausência acabou com a gente É isso ou não ser Se você tem uma pessoa valoriza Porque o tempo passa rápido demais Se você tem uma pessoa valoriza Porque o tempo passa rápido demais E quando voltar atrás Pode ser tarde demais Por favor Valoriza E se você tem uma pessoa valoriza Porque o tempo passa rápido demais Porque o tempo passa rápido demais Se você tem uma pessoa valoriza Porque o tempo passa rápido demais E quando voltar atrás Pode ser tarde demais Por favor Valoriza Valoriza